E de tanto você falar de sexo, é por isso que o Diogo me falou que todo mundo te acha mal gostosa. Você falou isso, é? Sim, e não é só a minha opinião, é a opinião de... Todo mundo acha que o programa da Kátia é só as donas de casa que assistem. Eu fiz uma busca aqui no YouTube, eu fico vendo os comentários de quem realmente... Mas você não tem o que fazer, Diogo? Eu só coloquei Kátia Fonseca no YouTube, daí eu fiquei lendo aqui os comentários. E eu tô achando que quem assiste realmente o programa da Kátia não é só a dona de casa, e sim... Mas a gente tem muitos homens que assistem. Não, isso não tá lá, olha aqui, ó. Kátia Fonseca... Não, é melhor você não ler certas coisas. Lê aí. Kátia Fonseca fica bem mais sexy com esse corte. Gostaria de ver Kátia Fonseca usando uma calça sem bolso atrás, cor de rosa. Quer dizer, o cara além de fazer o comentário, ele quer ser estilista. Olha lá. Kátia Fonseca, deliciosa. Coloca um decotão lindo, olha lá. Esse povo não tem o que fazer mesmo, né? Por que que não vai trabalhar? Tezuda, tá escrito lá. A mulher não chega. Kátia Fonseca, é tona tezuda. Olha. Olha lá, ó. Mas sabe por quê? Tá aí, ó. Parte 1, o começo é o parte 2, né? E a mulher chega, ele fala, não, eu tô só vendo receita aqui, meu amor. Você viu que o homem não presta? Pois então. Mas como é que você sabe o que é o homem? As mulheres... Por quê? O homem faz um comentário desse. As mulheres que assistem o seu programa postam essas coisas do Diogo Portugal? Até porque não tem a menor condição delas falar assim. Eu sei. Tadinha, aquele é comediante, o povo deve falar tão mal dele. A Kátia ficou falando, eu não sabia o que fazer com as mãos, mas eu tô achando que o público dela sabe. Ai, que horrível que você diz. E pra tentar mais, pra tentar mais esses fãs, esse fã clube que a Kátia tem... Ela vai fazer strip. Não vou fazer strip nenhum. Eu vou mostrar aqui em primeira mão uma foto da Kátia Fonseca pelada na banheira. Ah, foi o meu primeiro no artístico. Verdade. Eu trouxe só porque era no seu programa. Então vamos mostrar. Kátia Fonseca pelada na banheira. Cadê a Fonseca? Vai, olha rápido. Ah, que bonitinha. Pelada. E muito fofa, muito fofa. Eu não falei que era recente. E o primeiro e o único no artístico. Olha. Mas já tinha peitinho, olha lá. Muito fofa. Olha. O que que é isso? O que você tá fazendo? O que que você tá fazendo com o Nelson? Nós trabalhamos juntos na Record, no Norte a Norte. E eu adoro o Nelson Rubens. Ele é muito fofo. Muito gente boa. Não, ele é muito fofo. Ele é? Não, volta e eu brigo com ele e pede desculpa, tadinho. Olha o cabelo. Ah, eu tava atendendo o telefone. Mas eu não gosto do seu cabelo assim. Você gosta? Esse foi legal, ó. Quarta total com o Gilberto Barros. Ah, perdia pra mim direto. Ele perdia direto? É, quando eu tava lá. Ah, mas era tão divertido fazer esse programa. Ele é gente boa pra caramba. Adoro ele. Ele é gente boa. Ah, esse daí foi na Copa do Mundo, que a gente tinha umas telespectadoras que comentavam os jogos, só que ninguém entendia nada. Olha a gordinha. No tempo que ela... Lá atrás. Ah, é meu cachorrinho. Um deles. Olha que lindo. Que fofes. É o Tom. No Egito. No Egito. Ah, e tem essa foto clássica também, gente. Não é? Todo mundo tem que ter. Não tem jeito. Todo mundo tem essa foto. Ah, isso é uma matéria que eu fiz na Penitenciária Feminina de Votorantim. Você tava de que lado? Você tava preso ou não? Eu tava solta. Agora, eu vou te falar uma coisa. Como eu já fiz muito programa ao vivo também, nós duas fazemos programa. É, não deixa de ser. É, então, o seu programa é de manhã, o meu programa eu fazia à noite. Faço ainda o programa à noite. Então, com consentimento do marido, né? É, claro. Você faz parte. Você faz programa. É, é. Até porque o meu marido faz programa também. Também. É o meu que não faz mais programa. Então, e ele me paga pra fazer programa. Olha! Uma delícia. Você é inédito, né? É, uma loucura. Mas, então, é, eu acho, uma coisa que as pessoas não entendem, é, você fazer um programa com a pessoa que fala demais, tipo a Kátia, é uma maravilha. O problema é quando você faz um programa ao vivo com uma pessoa que não fala nada. Ah, isso é maçante, né? É chato. Você tenta tirar, a pessoa não fala nada, tem que ficar ali horas. Olha, isso é que mata. Quando você pega alguém em conversa, é divertido. Agora, quando você pega uma pessoa que não fala nada, ou então a pessoa muito apavorada. E treme, treme. Não, pior. Só, a gente fazia entrevista com o médico numa mesinha triangular que a gente tem lá na Gazeta. Tá. E eu sento de um lado e o médico do outro. E era a primeira vez que o médico ia no programa. Ele estava... Mas tremeia? Não. Ele estava tão nervoso que uma hora ele catou embaixo do mesmo meu joelho e apertava. Eu pensava, o que eu posso fazer? E agora vai. Ah, não, não tem jeito. E aí ele foi soltando, mas é difícil. E quando tem bafo? Ah, mas aí fica uma certa distância. Não, mas você nunca teve, assim, um conversar com muito bafo? Já, já tive. E que aí volta várias vezes? Mas você sabe o que você faz? Ah. Quando você vai falar, você olha. Quando ele vai falar, você dá uma olhadinha pra câmera. É, você não conhecia esse troco, eu adorei. Não, aqui na produção eu falava assim, vai fulano, vem de novo. Eu falei, dá uma balinha pra ele. Mas às vezes a balinha só não adianta, minha filha. Você tem que virar pro outro lado, falou? Você faz a carinha de Megan na câmera e deixa ele falando. E vem aqui, como é que faz pra arrancar as coisas das pessoas que elas não falam nada? Olha, eu acho que a gente tem que ter algumas técnicas. Você tem também, que eu já te assisto e eu percebo que você tem. Eu te assisto há muito tempo. Eu acho que você aprende. Você tem que fazer perguntas que eles têm que responder, né? É, e o jeito que a gente senta faz diferença. Se a gente fica muito na ponta da cadeira, ou com o braço, sabe aquela coisa de fazer cara de inteligente? Não, eu não sei. Você intimida. Você intimida o convidado. Mas como você? Tá relaxada, tá à vontade. Você deixa o convidado à vontade. Inclusive eles caem aqui. Aqui tem que tomar cuidado que o convidado fica tão à vontade que cai. Isso é programação neurolinguística, sabia? É mesmo, você não pode cruzar o braço, né? Não pode, tem tudo isso. Mas você sabe, uma vez eu entrevistei um gago. O quê? Gago. Gagá, gagá. Gago. O programa durou mais que quatro horas. Não, menino, pior. Era o David do Brasil. De criança eu fui gaga. Não. Te juro, por Deus, eu era gaga. Aí, menina, a memória volta. Menino. E aí você tenta falar e fica gaga. Então fica um doido, gaguejinho. É triste. Parece que tava tirando sarro do cara. Não tava tirando sarro, te juro. Mas porra que você parou de ser gaga? Você fez fono? Eu fiz fono, fiz um monte de coisa. Peraí, ela era muito pequenininha. Aí agora, acho que foi a fono que fez isso comigo. Agora você fala que não é uma matraca. Mas você para de falar agora? Eu falo dormindo, você sabe? Vem cá, mas depois de quatro horas de programa, você não cansa? Porque eu, depois de fazer os meus programas de noite, eu chego e não consigo ouvir nem música. Menina, eu não canso. Eu acordo seis da manhã falando, vou dormir falando e de madrugada eu falo. E quando eu acordo de madrugada e eu não tenho o que fazer, porque eu perco sono, eu fico no Twitter. Agora, e no teu programa? Já teve uma situação de uma pessoa que não gostasse de você e meio que pá? Já teve uma convidada no programa que falou pra mim, olha, eu não gosto de você ao vivo. E aí? Isso é ótimo. Aí eu olhei pra ela e falei... Vira debate. Ah, tudo bem, mas eu gosto de você. E aí? E aí ela ficou quebrada e continuou a entrevista. Mas quem era? Não, não vou contar. Ah, eu... Ah... Não, eu vou contar. Vem cá, mas tudo bem, não, tudo bem, entendo. Mas você não perguntou porque que ela não gostava? Não, ela falou pra... Não, não perguntei não. Porque é direito dela de não gostar de mim, ela disse que não gostava. Eu só achei engraçado, porque se você não gosta de você, o que você tá fazendo no teu programa? Ah, mas deve vir uma... Deixa eu falar, no meu programa deve vir um monte de gente que não gosta de mim. Imagina, 12 anos de programa, imagina, alguém não deve gostar. Então por que que a pessoa vem? É masoquista. Ah, vem pra aparecer, né? Ah, então. Eu não gosto de vocês. Você não gosta de mim? Obrigado. Ficou com medo, né? Primeiro de abril, atrasado. É, bem atrasado. Deixa eu entender, você não sai muito, você é de ficar em casa, você tem dois filhos. Eu tenho o Tiago de 25 anos e o Felipe de 20 anos. Tiago acabou a faculdade de cinema e o Felipe tá fazendo psicologia. Que delícia, pra entender o pai e a mãe... Mas pra cuidar da família, né? É, isso aí é o que eu falo, beleza. Agora, vem cá, no seu programa você tem muito merchandising. Temos 23 merchandising por tarde. Tá rica? Não, não tô rica. Tá rica? Não, eu não tô. Mas você vende tudo? A gente vende tudo. Tudo tipo o quê? Tudo? E você sabe o que é melhor? Uma coisa mais, tudo, tudo, vende tudo. A melhor coisa é que minha mãe ainda fala. Às vezes eu chego, minha mãe fala assim, ah, então o produto é bom. Falei, nossa, mãe, é muito legal, porque eu compro tudo mesmo. E não, ganha, vai, que a gente tem que pedir. Não, mas muita... Não, não ganha, não, eu compro mesmo. Pra ver se o atendimento é legal, se entrega no prazo, se não entrega. Eu também gosto de testar os produtos. A gente tem que checar isso. Eu sempre testo. Mas aí é engraçadíssimo, chega na família, aí o pessoal fala, aquele tal produto é bom? Eu falo, nossa, é muito legal. Aquele merchan. Aquele merchan em família. Ela fala, ai, que inferno, você tá vendendo as coisas. Não, mas é verdade, é bom. Mas você faria o merchan de uma coisa que você não gostasse? Não, eu não faço o merchan das, que eu não gosto. Nada. O programa da casa tem tanto merchan que quando eu fui lá pra ela me entrevistar, eu fiquei me sentindo mal que eu não tinha nada pra vender também. Eu queria falar alguma coisa. Não, você vendeu. É verdade. Você vendeu. Vendeu o seu show. Vendi o meu show. Ah, você vendeu o seu show. Você vende bem? Eu acho que eu vendo bem, porque eu acredito no produto. Eu vou fazer um desafio com você, então. Mais um. Um desafio? Já que você dançando foi uma tragédia. Ah, mas a dança foi um sacasso na dança. Na dança não foi bem. Você nem sabia o que era a Harlem Shake. Nem sei o que é isso, cara. Mas qual que é o outro? Vamos ver se no outro eu ganhei umas estrelinhas. A nossa produção elaborou um produto que você não sabe o que é, porque você não existe, né? Você vai ter que demonstrar e vender, mas você vai saber na hora. Topa? Topo. Você lê o TP super bem, não lê? É, eu leio o TP bem, mas lá no programa a maior parte dos meus chans eu faço decorado. Não uso o telepromp. Não, aqui você não sabe o que é e vai ter que demonstrar. Tem o menor problema. Pode. Topa? Topa.